José Rildo Pereira, junto, coreografada pelo professor Adenino Leandro. Atualmente, a banda é composta por alunos e ex-alunos da Escola de Referência e Ensino Médio Creuza de Freita, que tem como gestora Maria José, a banda de cerca de 40 componentes. Na brilhanta, em todos os concursos de desfile cívico que passa, banda racial Paulo Fernando. Atualmente, a banda é composta por alunos e ex-alunos da Escola de Referência e Ensino Médio Creuza de Freitas e Ensino Médio Creuza de Freitas e Ensino Médio Creuza de Freitas, staff aprecia por alunos e ex-alunos da Escola de Aquiliana. Música Vamos, padrão!